Música Está começando mais um Direito na Prática e no programa de hoje nós vamos falar sobre testamento o assunto pouco debatido nas famílias mas que na hora da despedida pode evitar conflitos Você sabia que existem vários tipos de testamento? Confira agora no Direito na Prática Embora a certeza mais absoluta da vida seja a morte temos muita resistência em nos deparar com essa realidade às vezes em razão dessa dificuldade evitamos falar, pensar ou até mesmo tomar providências que facilitem a sucessão hereditária e uma delas é o testamento e para falar sobre isso convidamos o tabelião Rodrigo que é presidente do Colégio Notarial do Brasil Sessão do Espírito Santo Mestre em Direito, Estado e Cidadania e professor de Direito Música Rodrigo, o que é um testamento? Patrícia, o testamento é um ato de vontade manifestado em vida para ser cumprido após a morte Então, relacionado à fundação pode deixar um patrimônio para uma fundação reconhecer um filho dentre outras finalidades Então, é um planejamento sucessório onde a pessoa estabelece quais são as suas vontades que ela quer que sejam cumpridas após a morte E por que está sendo um tabu falar sobre isso? A maioria das pessoas não gosta de falar sobre o testamento No Brasil nós não temos a cultura de falar em testamento porque remete à morte Quando a pessoa fala em testamento ela entende que, olha, talvez esteja chegando a minha morte e não é verdade Isso em outros países tem essa cultura de deixar um testamento já deixar tudo certo após a morte para onde vai o patrimônio para onde vai o cumprimento de determinadas vontades do falecido Então, isso é algo de planejar a sua morte A gente pode dizer que é um ato de até respeito com relação aos outros entes, né? Sim, é um ato de respeito com um ente querido ou um ato de respeito com um grande amigo e que ele não vai ser esquecido vai ser registrado ali nesse documento chamado testamento a sua vontade Isso, pela lei brasileira a herança é preservada para os herdeiros chamados legítimos o pai, mãe, filhos, cônjuge mas para um terceiro o testamento pode ser muito bem utilizado E existem várias formas de testamento vários tipos, né? Quais são esses tipos? São três tipos de testamento, Patrícia o testamento público o testamento cerrado também chamado testamento místico ou secreto E ele tem um segredinho aí, né? Exato, é um testamento que as pessoas não têm conhecimento enquanto não ocorre a morte então ele é lacrado ele é realmente cerrado com uma cola e só pode ser aberto após a morte Mas eu estou sabendo que ele também tem é alinhavado, é isso? Em pleno século XXI a gente tem um tecido alinhavado? Tem vários requisitos para esse testamento cerrado que é a costura em tecido, né? desse documento esse documento vai ser inserido nessa costura e vai ser somente aberto após a morte Então é algo diferente, né? para o cidadão comum mas é algo que tem sido muito utilizado principalmente por empresários e grandes fazendeiros jogadores de futebol tem utilizado bastante o testamento cerrado Então foi o público cerrado? Público cerrado e o testamento particular Qualquer cidadão pode de próprio punho fazer esse testamento particular No entanto, ele é um pouco arriscado porque se ele se perder ele não vai ter a sua vontade manifestada em vida cumprida Então é um testamento um pouco frágil nesse sentido Até porque o público precisa de duas testemunhas assinando é isso? E o particular não? Olha, o testamento público precisa de duas testemunhas presenciando aquele ato e também para terem conhecimento de que foi feito um testamento para que após a morte ele possa ser cumprido e já o testamento particular precisa de três testemunhas Todo testamento precisa de testemunha presenciando o ato Então, você disse que esse testamento particular ele pode não ser cumprido mas as testemunhas vão saber que existe um testamento Exato, as testemunhas vão saber desse fato que existe um testamento redigido pela pessoa que faleceu mas ele pode se perder a pessoa pode colocar numa gaveta num envelope e até a própria família não sabe qual o conteúdo daquele documento e pode ignorá-lo Então, nesses casos é temerário a utilização desse testamento porque a vontade do testador pode não ser cumprida E o público? Ele é público por quê? Todos têm acesso a ele? É isso que quer dizer testamento público? O testamento público ele tem essa palavra justamente por ser registrado em cartório mas ele só pode ser aberto após a morte Há quem entenda que o testamento ele pode ser conhecido ao público mesmo se o testador ainda estiver vivo mas isso é um pouco temerário porque muito se fala na segurança do testador Você imagina alguém tomando conhecimento que a pessoa viva fez um testamento e que deixou parte do patrimônio para a terceira pessoa Essa vontade desse testador pode ser viciada ele pode ser procurado para revogar aquele testamento Então, a maioria fala olha, o testamento ele é público somente após a morte Antes da morte o testamento ele permanece sigiloso Importante, né? E existe um nomezinho aí meio diferente que é testamento numculpativo Isso existe no nosso ordenamento brasileiro? Esse testamento com esse nome tão complexo numculpativo ele é um testamento que ele traz o caráter verbal em hipóteses que não tem como redigir esse testamento deixar algo por escrito As pessoas que estão ao redor daquela pessoa no seu último suspiro ela manifesta uma vontade e essas testemunhas darão veracidade a essa vontade darão fé pública a essa vontade Então, pode dizer uma pessoa que está no leito de morte no hospital? No leito de morte numa guerra, por exemplo muito utilizada no ocupativo Inclusive, o novo Código Civil tirou essa palavra no ocupativo e hoje está sendo utilizada no testamento verbal porque é uma palavra mais acessível ao público Gente, tem uma curiosidade também O que é o Codicilo? O Codicilo é uma manifestação de vontade de menor monta ou seja quer deixar uma joia a pessoa tem uma coleção de roupas e ela quer deixar essa coleção para alguém objetos de trabalho faqueiro já vi um testamento deixando um faqueiro e aí a gente utiliza a nomenclatura Codicilo que faz as mesmas vezes de um testamento esses são sinônimos Machado de Assis e algum livro dele disse não tive filhos não transmiti a pior das criaturas o legado da minha miséria e aí eu pergunto para o Rodrigo o que é legado? Legado é simplesmente você concentrar um bem só no testamento deixando esse bem para alguém então é simplesmente mencionar a existência de um bem só que será transmitido para alguém uma coisa pequena ou um imóvel um objeto imóvel tanto faz um imóvel um objeto é uma coisa só sendo transmitida a alguém após a morte através do testamento e ultimamente os cartórios tem feito muito ata notarial a ata notarial substitui um testamento? A ata notarial é um documento para dar fé pública a vários fatos da vida por exemplo uma rede social você precisa deixar registrada aquela informação através de um documento público que é chamada ata notarial então qualquer fato da vida ele pode ser registrado através da ata notarial mas o testamento ele é um ato personalíssimo onde ele só terá eficácia após a morte e já a ata notarial feito o documento ele já vai ter eficácia validade naquele mesmo momento o testamento somente após a morte é simplesmente essa diferença a pessoa que quer manter um sigilo não faz a ata notarial sim a pessoa que quer se resguardar e somente ter essa vontade manifestada com o seu cumprimento após a morte ela fatalmente vai ter que usar utilizar do testamento agora nós vamos para um breve intervalo e na volta continuamos falando sobre o testamento o que pode ser testado e o que não pode ser testado Direito na Prática com Patrícia Bote oferecimento Vitória Esports Grupo.1 Pratique FDV a Faculdade de Direito de Vitória SA Ambiental prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável Ainda não está incorporado na cultura jurídica brasileira a elaboração de testamentos apenas 5% da sucessão hereditária é feita com disposição de última vontade deveríamos mudar esse hábito e começar a fazê-los incorporando-os no saudável ato de um planejamento sucessório Rodrigo e o que pode ser tratado em testamento? O testamento ao contrário do que as pessoas pensam ele pode tratar não só de questões patrimoniais mas também de questões afetivas então por exemplo no testamento a pessoa pode reconhecer um filho ela pode deserdar um filho ela pode deixar parte do patrimônio para uma fundação e pode também inserir vontades para os filhos então eu quero que meu filho seja criado da determinada forma com a seguinte religião você pode manifestar inúmeras vontades inclusive sobre o funeral dizer o que você quer no funeral o que você pretende ali de missa ou culto então pode deixar já determina o tutor do filho? Pode colocar no testamento a determinação de um tutor numa nomeação de um tutor então tem várias possibilidades no testamento que não só patrimônio e no conjunto de patrimônios ela pode passar 100% através de testamento? Patrícia a lei brasileira protege a metade do patrimônio do testador para que seja para os seus herdeiros necessários filhos pai e mãe cônjuge em razão de um conceito histórico que o Código Civil de 1916 falava olha as pessoas tem muitos filhos e as pessoas morrem cedo então para quem ficará a responsabilidade sobre esses filhos? normalmente para o Estado ficaria então o Estado nessa visão de resguardar a família falava olha não metade do patrimônio fica protegido para a família porque em caso de morte o Estado fica com o patrimônio para a manutenção dessa família o que mudou um pouco e tem sido discutido muito essa questão da legítima então assim os herdeiros necessários filhos pais e cônjuge mas uma pessoa solteira sem filhos aí ela pode testar e sem pais sem pais e sem filhos solteira ela pode deixar 100% para quem ela quiser nesse caso quando uma pessoa não tem nenhum herdeiro necessário ela pode testar 100% do patrimônio sem vedação legal a questão histórica da legítima que é a proteção de 50% para os herdeiros necessários é para evitar uma responsabilidade do Estado que nesse caso não existe com relação a menores exato e aí essa pessoa solteira sem filhos sem pais pode deixar tudo para o cachorrinho pode pode deixar para o cachorro nomeando uma pessoa chamada testamenteira essa pessoa ela vai ter a responsabilidade de dar cumprimento ao testamento após a morte e nesse caso cuidar do seu cachorro por exemplo não é que foi deixado pelo falecido e o que que não se pode testar colocar no testamento no testamento não se pode testar coisas algo criminoso algo ilegal e algo que você não tenha então algo que você não tem como dar cumprimento o testamento não vai ter eficácia nenhuma pode impor a vontade fazer uma exigência sobre a vontade de um filho por exemplo não pode fazer essa exigência sobre a vontade de um filho porque não há essa possibilidade de fazer isso em testamento até pelo ordenamento jurídico brasileiro fala em autonomia da vontade as pessoas são livres para agir de acordo com o que elas queiram então o testamento não permite isso e os cegos eles podem testar? os cegos podem testar sim tem alguns requisitos formais para os cegos inclusive tem até projeto de lei para que haja testamento em braile mas isso ainda é uma evolução que nós precisamos discutir no congresso parece que tem que ler duas vezes não é isso? exato o testamento para os cegos ele tem vários requisitos e um deles tem que fazer a leitura duas vezes para que ele confirme aquela leitura porque ele está confiando tanto no tabelião que está lendo o testamento e na testemunha que também vai ler para ele a sua disposição de última vontade e quem está fazendo testamento chega no cartório expõe a sua vontade precisa apresentar algum laudo para demonstrar que realmente ele está são ele está consciente do que está fazendo? ao receber o testador no cartório normalmente são pessoas um pouco mais idosas e muitas vezes tem dúvidas sobre a lucidez dessas pessoas então os cartórios eles pedem às vezes um laudo médico para saber se realmente a pessoa está lúcida ou se ela tem picos de lucidez então os cartórios exigem mas na verdade os cartórios eles têm fé pública que é a presunção de verdade uma vez que eu converso com o idoso e percebo que ele está lúcido ele consegue manifestar a sua vontade plena e eficaz eu posso fazer o testamento independente de laudo médico mas alguns cartórios exigem por questões de prudência e a pessoa que foi lá no cartório fez o testamento e se arrependeu uma vez arrependido de ter feito o testamento em vida ele pode fazer a revogação do testamento que nada mais é do que comparecer a qualquer cartório e fazer o cancelamento dele e você pode fazer outro testamento e assim por diante agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco o Rodrigo vai nos explicar o que é o direito ao esquecimento estamos de volta e agora o Rodrigo vai nos explicar o que é o direito ao esquecimento esse direito tem sido trabalhado ao longo de vários anos e pelos tribunais também que determinadas informações publicizadas na internet ou em outros órgãos públicos ou em dados públicos melhor dizendo ele pode ser registrado como esquecido se a parte requerer a esse site a esse órgão público e ele pode pleitear o direito ao esquecimento ele não quer que essa informação seja conhecida mais por ninguém e isso é importante a gente dizer que após a morte o testador ele pode deixar isso no testamento para que após a morte os herdeiros dele peçam esse esquecimento aos sites à internet de todos os registros que tenham em relação ao nome do falecido essa informação pelo que eu estou vendo ela é pouco conhecida né muito pouco conhecida mas tem sido bem debatida nos tribunais principalmente em relação à rede mundial de computadores que determinados nomes públicos são espalhados na rede mundial sem nenhum controle isso o Supremo Tribunal Federal tem discutido até em relação às biografias não autorizadas né tem uma discussão muito grande se a pessoa é pública ela pode pedir o direito ao esquecimento ou não ela deve uma satisfação à sociedade então tem sido um debate a nível nacional em relação a esse direito agora um caso prático mas a pessoa que testou ela efetou um contrato de compra e venda vendeu um imóvel independente se estava no testamento ou não e o comprador ele não efetou a transferência o vendedor vem a falecer como é que fica? se o vendedor veio a falecer no direito brasileiro para transmitir o imóvel da pessoa que não está mais aqui pelo falecimento temos que abrir o inventário que é o procedimento correto né e técnico para fazer a transmissão do falecido para os herdeiros ou dos herdeiros para o comprador então o procedimento correto é a abertura do inventário vai precisar de certidão de óbito documentação do falecido documentação dos bens dos herdeiros e desse comprador e aí é feita uma sessão? pode ser feita uma sessão de direitos né e que será habilitada no curso do inventário então o advogado vai informar olha aquilo que está sendo inventariado para transferir do falecido para os herdeiros já foi vendido em vida então vai transmitir direto para esse comprador que é diferente de renúncia a sessão é a renúncia muitas pessoas não sabem mas uma vez ocorrida a morte e tendo uma herança essa herança precisa ser aceita porque pode ser que um dos herdeiros fale olha eu não preciso dessa herança e quero renunciar ela para que um dos meus irmãos fique com a totalidade dela isso é possível no direito brasileiro se chama renúncia de direitos hereditários e dívida herda-se dívida muito se fala olha a preocupação meu pai deixou muitas dívidas eu vou herdar resposta não não se herda dívidas no direito brasileiro só se herda créditos bens patrimônios então você que está aí fique tranquilo que você não herdará dívidas vindas do seu do seu ente querido que faleceu mas o patrimônio ele paga as dívidas sim patrimônio responde pelas dívidas totalmente vai ser feito o inventário que é o levantamento das dívidas e dos créditos então se tiver mais dívidas do que créditos não teremos herança a ser transmitida aos herdeiros e aí fica por aí a ida do falecido sem deixar qualquer patrimônio aos herdeiros e um casal pode fazer um testamento juntos eles simplesmente eles fazem tudo juntos um casal muito unido vamos fazer um testamento juntos chegam lá no cartório e aí essa pergunta é interessante porque o testamento é um ato tão sério que ele tem que ser individual personalíssimo somente uma pessoa pode deixar um testamento ela não pode juntar eu quero fazer o testamento junto com a minha esposa ou junto com o meu filho resposta não pode somente o testador vai poder fazer aquele documento individualmente para que não tenha vícios na sua vontade não tenha combinações e não tenha qualquer erro nessa manifestação de vontade e um testamento para ele ser se tornar conhecido pelos que ficaram vai ser perante o judiciário ou pode ser extrajudicialmente então em regra no direito brasileiro o testamento só pode ser cumprido em juízo mas isso tem sido relativizado em algumas situações por exemplo quando o testamento é revogado então se o testamento foi cancelado não precisa de ser cumprido nada em juízo se ele foi cancelado se o testamento é caduco o que é o testamento caduco? não é aquele testamento maluco não é o testamento em que a pessoa deixou um imóvel para alguém mas durante a sua vida ele vendeu esse imóvel então o testamento perdeu o objeto que foi lançado lá então não tem por que cumprir esse testamento judicialmente e uma outra maneira que alguns tribunais tem entendido que não precisa da via judicial é quando todas as partes os herdeiros e os beneficiários do testamento comparecem no cartório extrajudicial para fazer um inventário após a lei 11441 de 2007 isso pode ser feito então alguns tribunais de justiça tem lançado provimentos autorizando os cartórios extrajudiciais a fazer um inventário mesmo com o testamento desde que todos compareçam em pleno acordo para fazer o seu cumprimento em cartório extrajudicial você então é a favor que se faça um testamento eu sou plenamente a favor Patrícia que se faça um testamento isso é um planejamento sucessório é um planejamento familiar e é algo que traz pacificação dentro da própria família isso traz um alívio para a alma para aqueles que de repente querem deixar a coisa já estipulada em vida então você vai poder partir em paz porque a gente sabe que a nossa vida não é aqui nessa terra todos nós iremos um dia a única certeza e por que não deixar essa ida toda organizada obrigada eu te agradeço Patrícia foi uma honra ter estado aqui no seu programa para trazer alguns esclarecimentos sobre o testamento eu que agradeço ficamos por aqui com mais um direito na prática gostou do tema de hoje acompanhe nossas redes sociais no facebook direito na prática no instagram tv direito na prática e no youtube direito na prática com Patrícia Bote até o nosso próximo encontro direito na prática com Patrícia Bote oferecimento Vitória Esportes grupo ponto 1 pratique FDV a faculdade de direito de Vitória SA Ambiental prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável COSTANDO ISSPANI FUNDO EST� A COSTANO GYNSC seen Obrigado.